E moça bonita, que linda senhora do vestido pintado que nem pena de Angola De longe eu te fiz, meus olhos te namoram, meu coração bate, meu peito estoura Ele dá três pancadas e suspira na hora, eu vivo pra descer, nós precisa ir-se embora, ai meu bem Adeus moreninha, até qualquer hora, não pego na mão porque eu sei que eu sei chão Agora eu tô lembrando do meu bom tempinho, andava cantando tão alegrezinho Eu tinha doze anos, eu era rapazinho, hoje eu vivo triste por me ver sozinho Assim mesmo eu desfaz com meu companheirinho, quando o noi vai cantar na violada certinho, ai meu bem Adeus moreninha, você fica sozinha, eu também vou-me embora chorando pro caminho Eu tinha doze anos, peguei a padecer, vivia sofrendo por eu mesmo querer Comprei uma viola pra me aprender, pra viver cantando nos cateretê Eu vim nesta festa, foi só pra te ver, pra voz escutar canto até amanhecer, ai meu bem Adeus moreninha, não vai se esquecer, não perca a esperança, eu volto pra te ver O galo tão cantando, preciso a retirar, sorteiro padece quando pega mar Aperta nervosa que quer me matar, meu coração bate pra lá e pra cá Eu vou te escrever, eu vou te mandar, no correio da cidade você vai procurar, ai meu bem A carta que eu escrevo, eu mando contar, deste coração de que jeito que dá Eu vou te mandar, no carro Obrigado.